Saudades de janeiro né Siles Saudades Que o Muti interrompesse a planta Saudades de você Siles O desativador seria legal Só que a parada é que Olha os patifatos Você tem o meu teste? Mas aí você tem que counterar o RMK da BD Aí vai funcionar Olha que bonito esse negócio Olha a rotina aqui mano Oi 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 Pois é E o Bullet carregou rápido E aí Tava tudo errado Era pra vocês terem perdido o jogo Do jeito que as coisas aconteceram Do jeito que as coisas aconteceram lá Olha só o tamanho desse mapa Sniper eu vi no Reddit Que eu falava que vai ser um cara de rifle e um cara de sniper Mas cara vai É eu não entendi velho Não vai te botar né Não mostra Pô bota um cara com um sniper que atravessa todas as paredes do mapa Ou Exatamente isso Proxy Tô com o drone em cima de você Só vai Arame farpado pra caralho e atrás do... Do bagulho aí Onde retalho A trame farpado e atrás da... Do sofá aí Esse mesmo moleque Dá uns cover aí Tem mais tem mais Vai 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 Puta que porra mano Te vararam moleque Tomou não Tomou não Peguei o Yagas Não Não Nossa O cara não bomba e planta Sniper Pela esquerda mesmo pelo buraco onde você veio Aí ó planta aí Eu não tenho isso aqui Meu Deus eu preciso ir no garbinho Eu tô morto Eu não consigo ir no garbinho Olha o cara aqui velho Olha onde o cara que tava Porra Na moral o que você ta fazendo aí Porra o cara O cara ta se fingindo de falsar mambaia Tava na mesma linha do Zig não tava? Aí tu olhou o nome em cima e achou que era Meu Deus do céu velho Porra Aquela hora que tu olha pro nego Aí tem o nome atrás e você acha que é amigo Se a gente tiver vendo esse vídeo Cara não esquece de deixar aquele like Mas tudo isso é um bagulho aqui não Nas redes sociais também Deixa aquele comenta no vídeo Compatilha Vou dar um tiro no gobs aqui Olha o tiro E esse garoto Eu não fiz nada Pra atirar no drone Não foi eu mano Olha o Pedro Marinho Ah na moral ta reforçando pra ele Mas ele tá de... E eu tô no cara aqui esse cara Ai 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 Os cara ta varando o proxy aqui do meu lado velho Que isso? Nossa os cara ta varando... Olha o corpo do Silence aqui Puta, eu podia interrogar o Sledge aqui, perdão, pessoal Nossa, olha o Ashe Você vai ser a Isca A gente tem que interrogar eles Ah, ele me viu É seu, Proxy, é seu, Proxy Oh, o Chuck Lemores Eu não ajudei você, não Mano, eu tô preso Eu não consigo sair daqui Pega a Ashe Pega a Ashe Porra, Ashe Porra, esse drone é bom, é claro Que você gostei Porra, esse daí é o famoso drone samambaia As árvores somos nós Esqueceu desse Quase me mataram agora, obrigado Porra Isso, mano Pega a visão Semana safadeza Agora me encaixou Agora a casa tem O cara tá me achando Aproveita 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 Quatro do motoboy Tinha um pulso lá embaixo Acho que passou não, Isca Atrás, tá nesse lado direito Aí Eu peguei ela Daí sabe como se chama a câmera da Valk Aqui Outra mais Olha pra esquerda Olha pra esquerda Serious, confia Olha pra esquerda Olha pra esquerda Mais pra esquerda Aí Mira pra direita Não, pra direita Não, pra direita Ali Nossa, velho Esse cara viu meu vídeo Viu seu vídeo Eu tenho vídeo, Plex? Como assim? Eu tenho Que isso, moleque Falta só 50 para mil inscritos Caraca, você é famosão Zigão, vou na bala Boa, Silas Mano, tem um pulso embaixo Pulso embaixo Subindo escada Sua escada, Zig Pronta, planta, planta Pronta, planta, planta Silas Cuidado que ele vai ativar aí Doutor, doutor, Zig Muito forte Ele tá preso lá embaixo Acho que ele tem que quebrar outra barricada pra subir Cuidado só com o alçapão que tá aberta Isso, Silas Entra nesse bomb, Silas Confia, entra nesse bomb Ah, o laserzinho dele é incrível Nossa, não morreu Eita Caiu no preparo do zigueirinho Eita Tomou muita bala, velho Não caio Esse daí foi o prefire O verdadeiro Nossa, ele tomou o HS Não morreu Não foi o HS Eu fiz coxote A ideia do operador hack seria boa Se ele pudesse mudar a imagem das câmeras Pra deixar elas passando a mesma imagem Boa, da hora Caraca, boa, moleque Curtiu o momento A galera aqui pulou pra procurar o SAT Podia ter tipo um operador que ia andar sem fazer tudo Ah, SAT É o que tinham mandado pra mim lá no Twitter É Meu, esse é o operador que faça invisível Gente, não! Segundo andar! Não, pelo amor de Deus! Não! Meu Deus! Double jump, gente! Double jump! Que tal? Jump double Relaxa Qual que é o jimpy dumbbells? Double jump Que tal tem um especialista ai Que tal? Super Mario? Nossa E por favor que não põe um cara que paga o rai Iisso! Cara esse cupo de abacaxi tá a cavalo Ô, oh, ô, gobi, gobi Aquele rush Aquele, por favor Aquele, ok Nossa PT é no... No Rook né Para a direita é você, para a esquerda é seu Ah mano, esse cara para ficar fazendo streamers nipa de... Ai meu deus, deixa eu agarrar Eu sabia que você tinha que ir lá, Prox Vem, to aqui rapaz Eu to aqui no pique Eu gosto de inventar as minhas câmeras Hum, desculpa ai O inventador Ai meu deus, o cara tomou tiro e não morreu Gostei do cover, não tem nem Valeu Gostei do cover, Vabinho Foi mal, foi mal Ficou a tiro pra caramba do cara E cadê o amor? Ficou, foi pra casa do caralho Boa guarda Boa guarda Boa guarda Boa guarda Drona de tiro explotou ai, Sérgio Boa guarda Boa guarda Boa guarda Boa guarda Pera por retalho Se a Girombo de 30cm dele não atrapalha ele andar o cara que ta perguntando Não atrapalha não cara As vezes eu tropeço Pau, vai soltar um em Meu deus, toma res Meu deus, vim de vida Boa guarda Esse próximo moleque chegar Que isso mano Que isso rapaz Não gostou? Pode jogar aqui no C É guys, fico ligando a last Desse Fogão Já era Defuso da janela Pera ai, tem em cima de mim Pera ai Defuso da janela Não Valeu Tem um gão de vidro Ele não apareceu Ah, caiu Nossa, que eu ergo é um sapo de batata com a cara no chão Mentira Deu uns tiros nele Ação, cabelo, não Tava full life, ele me deu uma só ainda Vai tomar no cu Joga com 25 fps fora os bugs cabulosos Tá porra Que isso moleque Tu não joga não Cinzento Cinzeiro? Um operador que usa a capa de visibilidade do Harry Potter Olha como é que o cara escreveu Harry Potter Tá? Tá certinho Tá certinho Hahahaha Vira homem, sou macho viril rapaz Vira homem, sou macho viril rapaz Tentos cento Você viu tem um monte de pilates de carne aqui mano? Já Tô rasquinho né mano? Tô rasquinho né Tô rasquinho, você deve fazer um reveillon rapaz Nunca vi tanto porco assim cara No mercadinho Porco Tem pedaço de porco pra caralho aqui Microfone music Microfone activated O cara parou de reforçar Urra O Baby A balinha, a balinha passando Nossa, gorbinho Você quase tomou uma bala minha Cuidado ai ô Silas Cuidado ai Proxy Tô direita rushando você É um É um Pulse É um pet com 30% da vida Atrás Tem um cara aqui ó Tá Pegou o meu do chão Pulse down Pulse down em cima Olha lá Pulse tá Ai eu entrei no carro Meu Deus Entrei no carro Ele vai se Vai bis, vou deixar o desativador pra você Nossa, então vale pra caralho O dore do retalha tá no... Perfeito aqui mano Tem dois caras no dore do retalha velho É só varar o... O buraquinho de esgoto dentro Tô Tá no bomb B Tem, atrás da cama Marcando ó Tem certeza que ainda tá lá? Tá, tem um bench lá Onde eu morri, Zig? Era aquela cama Não sabia que tinha aquele buraquinho ali pra invadir Tem Ele pulou a janela Valeu Tô louco Ah meu Deus do céu Dentro do bomb Dentro do bomb nenhum Tá 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 sem vida, sem vida Rotacionou, rotacionou Carudão Acho que tá outro velho Tem esse bomb aí Tem esse bomb aí Tem esse bomb aí que você nem usa, Zig? Será? Tá lá né Aerobente Nossa Aerobente 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 Um Pira Aerobente uma Boa, pelo menos um meizinho e meio aí, cara. Vai devagar. Maluca. Ah, sapo cururu. Ai, meu Deus. Eu vi isso, hein, Max. Eu vi, hein. O Max quebrou minha trap, mano. Que pariu. Quebrou o sapão aqui. Qual deles? Vindo um passeio que passei, irmão. Aqui, sense, ó. Você é pondo... Ah, para. Para com isso, cara. Ó, zoanado. Cuidado. Nossa, eu... Fudeu, morri. Corbinho. Vê se o drone vai pular a sua janela aqui, Corbinho. Pega os drones. Deixa o nego ver que eu tô aqui, não, Corbinho. Corbinho, o que é lá? Meu cachorro tá lá de cima. Feita esse rádio, os graçados. Mano, os caras tão rapelando aqui do meu lado. Eu? Eu? Um drone aqui. Ah, deitado. De novo, o mesmo time. Ó, foi louco abrir. Nossa, olha o Salas, muito marido. Meu Deus, eu tô todo no... Brioco hoje. Ah, é, tô vendo. É, reclamou, mas fez um... Maravilhinho, né? É, agora eu tô um seis. Dias e dias, né? Quer dizer... Morrendo, estou solto, hein? Matei o Pelé. Matei o Pelé. Que isso? O cara tá fazendo a... Nossa! Ah, boa! Meu Deus, cara. Achei que pôs a cabeça de um cara, mano. Ele quer que eu não faça pontos, entendeu? Não, não, não. Ah, não. Oh, meu Deus, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Entrou no bombe, eu acho. O cara tava na porta do bombe, já. O cara me deu a gasp fire. Peguei, peguei, peguei. O capitão! Nossa senhora, muito forte. Na sua esquerda tem, Vig. Tem uma armadilha do Cyrus ali. Ah, para com isso, mano. Pega, pega. 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 Peguei em cima. Nossa, que caralho. O último tava no maconheiro. É, filha da boca, assonou. Tava no maconhal, ele. Onde, Zigue? Fala pro meu. Onde? Aí. O cara tá muito mirado, irmão. Noiii. Metade da vida. Ah, como é que ele tava mirando ali já? É, mano. Eita. É, um flotter. Nossa poeira. Tô dormindo aqui já, mano. Dorme não, Gorbis. Preciso de você agora. Tem dois passando por debaixo de você, velho. Tem perto de você, velho. Ponto, o cara quebrou aqui do meu lado, velho. Ah, tem um cara aqui. Puxou um vara essa porra? Não. Não. Tem um cara lá, velho. Tu quebrou essa janela, sabe? Quebrei, quebrei. Deu uma tapinha só. Mano, o cara quebrou a porradinha aqui do meu lado, velho. Meu pai do céu. Tão valendo tudo. Vou sair aqui porque tá ficando perigoso. . Ah, meu Deus do céu. Onde tem? O bobear bem tão vazio, gente. Meu Deus do céu, o cara tá keepulando, boneco? . O carro do carregador Lembrando as paredes por ali Vou aguentar no bônus Valeu Entrou no bombiá Caga demais Tem um em cima de você, guarda Entrou bombiá, eu acho Tem ninguém não, tem ninguém não Não, não entrou não Sensor cardíaco preparado Bombiá num tem não Não, não tem ninguém Tô o sensor aqui, tô resistindo Atacado Eu caí, segue de você, guarda Seu de você, guarda Tô pra esquerda Tinha um aqui por baixo Oh, vou espontar, tenta varar trocou o bala com serretário muita gente em cima viu caiu o defuso né não sei mano peguei o termite o slayer tava pelo meu lado fazendo rapel eu que deitei entrou já talvez maconha maconha não ta limpo então ta descendo ta em cima do maconha em cima do maconha ai meu meu retalha pô queria ir mais trem pra ir funcionar da facada vai voar e cê da uma facada nele desisteu olha ele rotacionando ai ai ele quebrou os sapones nossa ele te debrou ele me viu ali não me viu eu sim ta pra escada pra cima vai calma ai olha só é muito rapido prox varado buraco na direita pulso em cima de você calma ai que eu vou fazer o trabalho aqui por cima cê bê 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 cê bê Tava muito limpo ali velho Tava muito limpo Emocionei, emocionei, perdão Hum, peguei o doc e tomei pro Bennett Pegou o doc? Ele tava na esquerda, ele tava na esquerda Aí Valeu irmão Mano, tinha um pulso aqui Vai lá Ó, pra fazer um teste a madrê aqui Eita Toda Minha vida Quero Ah Gostei do jeito de jogar Se você conseguir varar essa parede Você vai pegar Essa aqui? Isso Nossa, parede Caralho Pela puta, aparece aqui Eu bem Cinco, quatro, três, dois, um Você vai contar que eu to no meio da rua Não é? Vou disfarçar de virz Tô direita Tô direita Tô direita Tô direita Tô direita, eu acho Tô direita Tô direita Tá ma conha Viu pra links? Olá pessoal Nossa então eu to me no boeirinho velho No boeirinho Ah meu Deus do céu Ah ele ta nesse boeirinho Ah ele ta dando ele na olhando ai Vou dar a funca Muscle t-view já Da o seu lado direito Tô em choque DPO Chega Alle aaa Ai meu Deus Não tinha gastado a C4 Aless Foi morrendo um proverso Nossa, deu curtinho Ninguém é muito violento, cara Onde que levaram eles? Pregadinha é violenta, rapaz Quebrou em baixo, Ziggel, cara? Quebrou em baixo você, exatamente Tem mais Soltado, irmão Prómero BR Não pula o janeiro, cara Olha aqui, velho Ó, onde eu pinguei Tem mais um por ali, Ziggel, eu acho Onde você pegou o cara lá O drone não me viu Tava dentro, Gorbinho Meu Deus, o cara tá de rapel, lá na rua Num prédio, na puta que par... Não, não sei, eu não vou, vou desistir Cuidado com plant, hein, na Bravo Eu tô dentro da Bravo Quebrou o teto Quebrou o teto, a Bravo Socorro Quebrou o teto, a Bravo Capitão O cara botou uma claim mordo lá de 4S Tem Tem Meu Deus, que bala Ah, lá de fo... Ah, mano... O cara tá do outro lado, velho Aí, aí mesmo, sério É, então, eu pinguei, caralho Eu avisei que eu tava aí Ah, mas eu não sabia que tinha visão logo pra mim, né Quebrou a parede toda ali, ó Tá uma travada aqui, né Que velha cara, né Ele tá mirado na outra, Zig Ah, mano, que isso, cara O cara tá dando uma barriga em um mundo, velho O cara tá dando uma barriga em um mundo, velho Pera aí Valeu Ah, tá de hack, mano, que isso Boa, Zig Boa, Retalha Calma, tá em cima, tá em cima, tá em cima Calma, tá em cima, tá em cima, tá em cima do sapão O sapão do bombe B tá aberto Olha aquela câmera ali, ó Pula, pulou, bombe B Relaxa Ele tá na janela Vai plantar atrás do escudo Calma Vai lá planta Vai 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 Ah, não acredito Estourando coisas de choque Está aí fazendo barulho Vai destruir arame Boa, Zicão Ele tomou um choquezinho ali Ele gostou Deu